Repolho e cenoura. Aprendi com os coreanos esse prato incrível. Comece cortando um repolho grande. Corte ao meio, depois ao meio novamente e retire os talos assim como estou fazendo. Em seguida, corte ao meio mais uma vez e depois em pedaços menores. Agora passe todo esse repolho para dentro de uma tigela grande. Acrescente uma colher de sopa bem cheia de sal. Misture tudo muito bem com as mãos e reserve por 10 minutos. Enquanto isso, com a ajuda de um fatiador de legumes, rale duas cenouras grandes descascadas e cortadas ao meio. Depois passe para a tigela com o repolho. Misture mais uma vez e deixe descansar por mais 5 minutos para soltar bem o líquido do repolho e da cenoura. Após ter passado esse tempo, escorra todo o excesso do líquido. Para esse processo, passe a salada para outra tigela assim como estou fazendo. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Agora, para temperar, acrescente uma colher de sopa de açúcar, três colheres de chá de manjericão seco, uma colher de sopa de páprica doce, pimenta do reino a gosto. Você já conhece o aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloque para baixar. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você não vai custar nada e para nós vai fazer toda a diferença. Aquela receita está pronta. Você pode servir e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixaram o nome da sua cidade e agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau! 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 Tchau!